Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. 2020 mal começou e eu já realizei minhas primeiras comprinhas de pops para dar uma atualizada na coleção. Minha última comprinha tinha sido em agosto do ano passado, então eu estou bem confortada. E a listinha de desejados só aumenta, porque a Funko não para de fazer lançamentos incríveis. Eu vou abrir essas caixinhas e vou mostrar tudo o que eu comprei para vocês. Caixinhas abertas, todos os produtos vieram muito bem embalados, as compras vieram dentro do prazo combinado. Eu comprei estes pops em três vendedores diferentes e por isso que foram três caixinhas para abrir. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para os vendedores, para quem tiver interesse, poder ver preço e mais detalhes do produto. A primeira compra que eu fiz neste mês de janeiro foi deste pop maravilhoso e perfeito, que é uma edição especial da Funko e é de um dos meus personagens preferidos da Disney. A Funko, há uns nove anos atrás, lançou o Pinóquio e o Grilo Falante, que aparecem aqui atrás da caixa. Só que eles tornaram-se raros, super difícil de serem encontrados e o valor deles está altíssimo. O Pinóquio vale, na data de hoje, aproximadamente 120 dólares e o Grilo em torno de 80 dólares. Isso lá nos Estados Unidos, porque se a gente for importar para conseguir comprar aqui no Brasil, esse valor pode até triplicar e ainda com a conversão do dólar, então realmente fica muito caro. Eu já estava achando que eu podia esquecer que em algum dia eu ia conseguir ter qualquer um dos dois. O mais próximo que eu havia chegado de ter eles na minha coleção é com este Grilo Falante em versão Mystery Mini, que veio em uma Mystery Box da Funko. Ele é bem fofinho, ele veio dentro dessa latinha decorada e ele tem aproximadamente uns 8 centímetros. Só que com esse lançamento recente da Funko, eu consegui realizar o meu sonho de princesa de ter um Pinóquio na minha coleção. Como ele é uma edição especial, ele já está com um preço aproximado de 25 dólares e isso tende a subir muito mais. Mas eu tive uma sorte aí e consegui comprar ele com um preço muito, mas muito bom. Eu fiquei super feliz. Na ponta do nariz do Pinóquio, a gente tem o Grilo Falante com uma carinha de zangado. E como aqui nessa representação do Pinóquio, ele está com o nariz bem comprido, a gente já sabe que ele andou mentindo. E daí eu acho que o Grilo está com essa carinha de zangado por conta da mentira que o Pinóquio fez. Esse pop aqui, ele é o de número 17 e esta é a caixinha onde ele veio. Aqui dentro está o blister, que é a proteção plástica dele. E este modelinho aqui não precisa de base acrílica porque ele consegue se sustentar de pé sem a base. A minha segunda comprinha de Pops neste início de ano foi feita com um vendedor do Mercado Livre e são de duas mascotes de marcas famosas. O pop de número 77, o Chester Chita, é o mascote da Cheetos desde a década de 80. Ele é um guepardo antropomórfico de aparência magra, usando óculos de sol, tênis. Ele lembra muito a minha infância. Este aqui que eu comprei é uma versão regular, mas também foi lançado uma versão exclusiva, onde a mascote foi feita segurando um pacote de salgadinhos. Mas esse pop eu acho que eu não vou conseguir comprar porque ele já está com um valor bem alto e também está bem difícil de ser encontrado. Ele veio nesta caixinha aqui, dentro da caixinha está o blister plástico de proteção. E ele também não precisa de base acrílica para se manter em pé, porque os pezinhos dele são bem largos, então ele fica em pé sem a base acrílica. Outra mascote muito fofinha que entrou para a coleção é o ursinho polar da Coca-Cola. Eu já devo ter falado por aqui em algum vídeo que eu sou viciada em Coca-Cola e eu amo os produtinhos da marca. Eu não comprei logo no lançamento porque o valor estava bem alto e na verdade até esse valor ele segue subindo, mas eu estava esperando aí ter a oportunidade de comprar com um preço que coubesse no meu bolso e aí eu achei este vendedor que estava com o valor muito ok. Ele é o pop de número 58 e esta é a caixinha dele. Este pop aqui também foi lançado numa versão flocada, que é uma versão que parece de pelúcia e também na versão de 10 polegadas, que vai ter aproximadamente 25 centímetros de altura. Então é um pop bem grande quando comparado a esse aqui que tem aproximadamente 10 centímetros. E para finalizar, a terceira comprinha foi de dois personagens do mundo do terror, mas de um mundo do terror muito fofinho. Eu comprei o Jack Skeleton Elegante na versão Diamond exclusiva da Hot Topic. Ele tem aplicação de glitter pelo corpo e ele vai fazer um parzinho muito lindo com a Selly Elegante, que já faz parte da minha coleção. E olhem o quanto ela é lindinha. E olhem também o quanto ele está repleto de detalhes. Este Jack aqui é o de número 226 e esta aqui é a caixinha dele. Como ele é Diamond e exclusivo da loja Hot Topic, a caixa tem colados dois selinhos na frente com essa indicação. E o outro pop do mundo do terror fofinho que eu comprei foi a Drácula Aura. Pop que faz parte da coleção de Monster High. São seis pops desta coleção. Esta é a minha segunda. A primeira foi a Esquelita Calaveiras, que é uma versão exclusiva do All Morty, que é esta lindinha aqui. Eu tenho a intenção de ter a coleção completa, mas como eu sempre fico procurando os melhores preços, vai demorar um pouquinho. A Drácula Aura é o pop de número 370, versão regular, e esta aqui é a caixinha dela. Diferente de todos os outros pops que eu comprei no mês de janeiro, esta aqui precisa de base acrílica, porque os pezinhos dela são muito fininhos, então ela não conseguiria parar de pé sem a base. Sempre importante para quem compra os pops, dar uma olhada dentro do blister plástico, se não tem a base acrílica, e se tiver os furinhos no pé do pop, é porque ele precisa sim de uma base, e ela com certeza vai estar dentro da caixinha. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode jogar fora a base acrílica sem perceber, já que é um produto transparente bem pequeno. Então estes foram os pops que entraram para a minha coleção neste início de 2020. Eu estou super feliz por cada um deles, e quero saber qual é o seu preferido. Me conta aqui nos comentários, eu já estou curiosa para saber qual pop vai ganhar mais comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!